Olá, aluno! Gostaria de comentar aqui as características da educação bancária, destacadas e também criticadas por Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido. Conforme você leu no fascículo, no capítulo 2, a educação bancária é aquela em que o professor deposita os saberes e os alunos são vistos como caixas receptoras de conhecimentos. O que interessa nessa concepção de educação é transferir e transmitir conhecimentos, impedindo que os alunos pensem, reflitam e questionem a própria realidade. Vamos então às características. A primeira característica, o educador é o que educa, os educandos, os que são educados, e também o educador é o que sabe e os educandos o que não sabem. Desta forma, o educando não é sujeito no processo de aprendizagem, é o objeto. Não trazem conhecimentos que são significativos para a sala de aula, eles apenas escutam. Quando leio essas duas características, eu imagino uma sala de aula em total silêncio, com os alunos compiando conteúdos, posicionados um atrás do outro, sem nenhuma flexibilidade naquele ambiente. Agora vamos refletir. O professor pode aprender com seus alunos? O questionamento do aluno não pode ser algo produtivo? Imagino que você tenha concordado com as duas perguntas. Quantas vezes a pergunta que o nosso aluno faz pode ser um pontapé inicial para a busca de mais conhecimentos pelo docente. Escute o seu aluno, aprenda com ele, desde que ele seja o reflexo da sua prática. Não tenha medo de ousar e fugir do tradicional. A segunda característica é, o educador é o que pensa, os educandos, os pensados. Mais uma vez, o aluno não é o sujeito da aprendizagem. Você, enquanto professor, deve buscar justamente o contrário a essa afirmação. Você deve estimular que o seu aluno pense, o seu aluno tem que questionar, tem que criticar. Assumindo essa postura dentro da sala de aula, o aluno estará preparado para pensar também no seu emprego e na sociedade. Ele vai desenvolver uma postura crítica que é essencial para a transformação da sociedade. A terceira característica é, o educador é o que diz a palavra. Os educandos, os que escutam docilmente. Você lembra quando eu falei anteriormente, em uma sala, em total silêncio? Pois é, é claro que existem momentos que o silêncio é essencial na sala de aula. Mas esse silêncio não é somente a ausência do som, é o silêncio da opressão. O silêncio da opressão, ele não é o esperado dentro da sala de aula, numa perspectiva humanizadora. Na concepção bancária, somente o professor fala, pois ele é o sujeito. Ele tem razão e ele pensa. A quarta característica que eu vou comentar com vocês é, o educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. A disciplina é necessária na sala de aula. A reflexão que Paulo Freire propõe em relação à disciplina é aquela que está apoiada numa postura autoritária. A disciplina, ela deve ser conquistada. Os alunos precisam entender a importância da disciplina em diferentes momentos na sala de aula, mas isso não deve ser imposto, se pensarmos na prática libertadora de educação. Vamos agora para duas características. O educador é o que opta e prescreve sua opção. Os educandos, os que seguem a prescrição. E o educador é o que escolhe os conteúdos programáticos. Os educandos, jamais ouvidos nessa escolha, e se acomodam nele. Alguns professores têm a prática de fazer um plano de ensino no início da sua carreira, e aí usam esse plano de ensino durante anos. É preciso ter em mente que a educação, ela é dinâmica. O professor precisa rever sempre o conteúdo ministrado, a bibliografia, a metodologia. Caso os alunos demonstrem interesse por algum conteúdo programático que não esteja planejado, por que não repensar incluindo seu planejamento? Se não houver tempo hábil, por que não realizar uma palestra, ou até mesmo um cineclube, mesa redonda, enfim, existem muitas possibilidades. Apresentar ao aluno algo de interesse dele é um excelente estímulo para a aprendizagem. A outra característica é, o educador identifica a autoridade do saber com a sua autoridade funcional, que opõe, antagonicamente, à liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daqueles. O fato de ser professor, que significa autoridade funcional, não quer dizer que exista autoridade do saber, e desta forma, opressão contra a liberdade do aluno, liberdade de expressão, liberdade política, sexual, entre outras, que devem ser respeitadas na perspectiva da educação libertadora. Outra característica, o educador finalmente é o sujeito do processo. Os educandos, meros objetos. Esta última característica resume todas as anteriores. O professor, ele deve entender que o seu aluno é o sujeito do processo de aprendizagem, que ele participa ativamente, constrói e desconstrói conceitos, questiona e também ensina. Busque sempre refletir sobre a sua prática. Leia essas características citadas por Paulo Freire novamente e tente associar a sua postura na sala de aula, enquanto aluno ou enquanto professor. E uma boa reflexão!